Assim, ó O vazio da ilusão O pensamento vai Diz que o mundo desabou Lembra umas pra sonhar Se olhar se perde outra vez Mais Faz o homem Faz lar e ar no céu Pro sol te aquecer Pra desgelar o amor Que existe dentro de você E o maracanã que tu quer E se dentro do peito Coração Tá disparado É a mão de Deus Trazendo amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza Arrume a sua paz E venha a ser feliz Não dá pra esconder A tristeza em seu olhar A vida te feriu E essa dor não quer acabar O sol se escondeu E o frio te abraçou Seu sonho se desfez Seu sonho se desabou Quero adivinhar Quero adivinhar Quero adivinhar Quero adivinhar Mais Quero adivinhar Quero adivinhar Quero adivinhar Ativinhar Quero adivinhar O Senhor Contempio Quero adivinhar Tirei da solidão Não deixe que a luz desarmou Pra sua paz e venha ser feliz E se dentro do peito o coração Tá disparado É a mão de Deus, tá sendo amor Tirei da solidão Não deixe que a tristeza roube a sua paz E venha ser feliz O que gosta de um novo som Queremos pro Brasil é que o Brasil seja Feliz Uma missão coroada de paz Alicerçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Quero ver Rio de Janeiro Pediu o quê? E pediu pela zona sul também Naquela cruz o herói Venceu a morte Sobre si os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz E só na justiça Ele ensinou a verdade O amor Provou no beijo da morte Se entregou em meu lugar Vendo sofrendo Vendo sofrendo Ele não reclamou Olhou pro céu E pediu Pela humanidade Naquela cruz O herói dos heróis Venceu a morte Te levou Sobre si os meus pecados No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã A estrela da manhã Mesmo sofrendo Ele não reclamou Olhou pro céu E pediu Por quê? Pela humanidade Naquela cruz O herói dos heróis Venceu a morte Te levou Sobre si os meus pecados Oh... Oh... Vem não rio Oh... Quero ver todo mundo com a palavra de amor Quero ver todo mundo com a palavra de amor Quero ver todo mundo com a palavra de amor Se quiser recomeçar o que restou Refazer a vida sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer Então vem, vem Não deixe de sonhar Deixa a luz De Deus te iluminar Ela tá te iluminando agora Pode ser livre se quiser Sentir intensamente o sol Aquecendo a vida Por entre os olhos do amor Vai sentir quebra valer Canta Rio! Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou ao fim É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Muito mais do que perdemos e até Do que podemos ver Muito além do que pensamos em paz Increditamente o mar Increditamente o mar Increditamente o mar Vem fazer a vida Sem lamentar o que passou Quando o dia amanhecer Se uma lágrima já não te deixa ver Que não chegou ao fim É preciso abrir o coração e É preciso abrir o coração e ver Que Jesus te ama Muito mais do que perdemos e até Do que podemos ver Muito além do que pensamos em paz Infelizmente o mar Ind railroad- Sols Oh Deus Eu queria tanto compreender O amor O grande mistério que é você Mas posso sentir No meu coração Um gesto de feba Além da razão Oh Deus Quantas coisas que eu não sei dizer Me fazem Verem tudo um pouco de você Sua paz É mais que tudo aquilo que sonhei Seu amor É certo Todo o meu entender Quero ouvir Vou mergulhar Na imercer Esse amor que não tem Se eu me perder Não me deixe de deixar Eu não sei Olhar para o céu Sem ver O mais treino Que eu cansei E o que você quiser Oh Deus De um poder Oh Deus Eu queria tanto entender Por que Tanta gente sofre Sem saber Que gesto de fé Excede a razão Porque a felicidade está O amor O amor No perdão Oh Deus E te sempre trato Nas canções Pra ver Sua luz brilhar Nos corações Sua paz É mais que tudo aquilo que sonhei Seu amor É certo Todo o meu entender Quero ouvir comigo Vou mergulhar Vou mergulhar Se eu me perder Não me deixe de deixar Eu não sei olhar para o céu Sem ver Mas treino Que eu cansei De você Oh Deus De amor Eu não sei olhar para o céu Sem ver O mais treino Que eu cansei De você Oh Deus De amor Eu não sei olhar para o céu Eu não sei olhar para o céu Vou mergulhar Não sei olhar para o céu 5 Folha Quero Eu não sei olhar para o céu Claro que eu quero que tu Eu não sei olhar para o céu Ou Contra Perכ Um Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Quero Quero Pra ser de Cristo Pra ser de Cristo Pra ser bruza Na minha luz No meu amor Canta, sou Jesus nesse campo pra cima Sou Jesus, seu amigo Fiel O socorro que veio No céu Aleluia O caminho, a verdade e a luz É uma vida que eu sinto Com você Estou aqui Me dá seu coração Se quiser chorar Te dou meu bom amigo Quero segurar Pra sempre a sua mão Pra te conduzir Pra minha luz Do meu amor Quero segurar Pra sempre a sua mão Pra te conduzir Pra minha luz Do meu amor 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 Amor real É mais que emoção São águas que vem de Deus São águas que vêm de Deus Há um lugar Há um lugar Dentro do seu olhar Que somente Deus Não sabe como alcançar Não sabe como alcançar Vida Vida Mais que emoção Sonhos que vem de Deus Águas Vida, leva o amor, sara o coração Vida, leva o amor, sara o amor, sara o amor Vem de Deus Águas, brilha, levam a dor, sara o coração Vem comigo, Rio de Janeiro O amor faz com que a vida tenha o sentido de ser O amor, sara as feridas, nos faz a dor esquecer Vem comigo, Rio O amor traz a esperança dentro do coração Esse amor faz em algum sonho e renascer Sol brilhará pela manhã, novo amanhecer O mundo verá que o amor existe pra mim e você Seus olhos e a esperança de endiantar-se pra recomeçar Pois pra Deus nada, nada é impossível Tudo é real, vida sem igual Pra descobrir o amor Levanta a mão e vem, jorge, 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 jorge Eu quero ouvir vocês, são vocês, vem, vem O sol brilhará pela manhã O sol brilhará pela manhã O mundo verá que o amor Existe pra mim e você O sol brilhará pela manhã O novo amanhã O mundo verá que o amor Existe pra mim e você O sol brilhará pela manhã O novo amanhã O mundo verá que o amor Existe pra mim e você Seus olhos vejo a esperança De intimar Vem comigo vai Vem comigo vai As palmas vem Vem comigo meu Rio de Janeiro Waiting out, waiting out Que bonito meu swing vai É preciso prosseguir pra vencer É preciso lutar Tá bonito, hein? Você não pode desistir O maior erro é não tentar Por quê? Sempre vale a pena sonhar Os sonhos Os sonhos podem se realizar É uma prova de acreditar E o impossível E o impossível pode que for Assim eu vou viver Na esperança Lutar Lutar O sonho não acabou A esperança De um dia conseguir Realizar o sonho De ver você voltar A sorrir A sorrir Quando em seu coração São a luz De Deus voltar A brilhar Voltar A brilhar Sempre vale a pena sonhar Os sonhos Os sonhos podem se realizar É uma prova De acreditar E o impossível Essa noite Pode acontecer Assim eu vou viver Na esperança De um dia conseguir Realizar o sonho De ver você voltar A sorrir Quando em seu coração A luz De Deus voltar A brilhar Um dia conseguir Realizar O sonho De ver vocês Voltarem A sorrir Quando em seu coração A luz De Deus voltar A brilhar Bonito demais Voltar a brilhar Competição Lá A noite vem chegando E você é tão só Coração apertado Nem percebeu Como a linda o corpo do sol Me começa a chorar Teu choro pode durar Uma noite mais alegria Verá ao amanhecer E um novo dia vai nascer O céu se encheu de estrelas O sol já se foi Coração apertado Só quero ouvir Uma voz dizendo assim Filho meu confira Deus abençoe sua filha Eu choro Não pode durar O céu se encheu de estrelas E um novo dia vai E um novo dia vai nascer Teu choro pode durar Uma noite mais alegria Virá ao amanhecer E um novo dia vai nascer Uma noite mais alegria Uma noite mais alegria Virá ao amanhecer E um novo dia mais alegria E um novo dia vai nascer E um novo dia vai nascer E um novo dia vai Eu seulei vai nascer Almeida 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 Comigo Um sorriso, um brilho lindo em seu olhar Fez acelerar meu coração Que bonita Fez nascer no meu sono A rosa azul Tão rara do seu jardim Despertou na menina dos olhos Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus Por ter feito você pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Jovem a princesa Dica que vai ser sempre assim O nosso amor Bem na minha dor Só pra você Só pra você Com as cores do arco-íris Vou pintar o seu nome Entre o céu e o mar Vou cuidar Vou cuidar com o carinho Muito carinho Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor O nosso amor Então agradeço Então agradeço a Deus Por ter feito você Então agradeço a Deus Por ter feito você pra mim Eu me vejo em teus olhos Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Jovem a princesa Jovem a princesa Jovem a princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Jovem a princesa Ele nosilerpe Preciso te contar Um segredo que é só meu Não dá pra segurar É mais forte do que eu Mas todo o amor A minha vida conseguiu Perdoa logo, vai Vê se me perdoa Estou aqui Meu coração chama por você Oh, baby Já não dá mais Pra esconder o amor Calar a voz O coração Vem abraça e diz que vai pegar Confesso que tentei Não deixar acontecer Mas você olhou pra mim Eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito em fim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada por Sinto o seu perfume Oh, baby Estou aqui Estou aqui Pra declarar Digamos Corazão Me abraça e diz Vai ficar Vai ficar Estou aqui Meu coração Meu coração chama por você Oh, baby Já não dá mais Já não dá mais Pra esconder Vou calar a voz Vou calar a voz Pra declarar Pra declarar Amor Solta a voz Do coração Do coração Me abraça e diz Que vai ficar Me abraça e diz Que vai ficar Que vai ficar Que vai ficar Foi só você partir E ficar longe de mim Por um segundo Que eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar nos teus olhos Desejar teu sorriso De ouvir a tua voz me dizer Que saudade de você Vê se entende meu amor Sem você não posso mais viver Vê se entende a minha dor Na esperança de você chegar Pode ouvir Ouça meu coração E não para de bater Enquanto você existir Foi só você partir E ficar longe de mim Só por um segundo Que eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar nos teus olhos Desejar teu sorriso De ouvir a tua voz De ouvir a tua voz Pode ouvir Tá ouvindo Meu coração E não para de ouvir Não para de bater Enquanto você existir Meu amor Meu amor Que teste de ouvir De ouvir a tua voz De ouvir a tua voz De ouvir a tua voz Amém.